E aí galerinha do canal, tudo bem? Você que acompanha o canal aí, trazendo mais um produto que eu utilizo. Geralmente eu vou fazer vídeos do que eu utilizo, ou aquilo que eu pretendo comprar, ou que eu tenho uma boa referência. Esse é um que eu utilizo no trabalho, né? Além daquele outro tablet que tem um vídeo aí no canal, eu utilizo também esse Galaxy Tab A7 Lite. Ele tem 8.7 polegadas. É um tablet que eu uso muito para visita técnica, para fazer coletânea de fotos, medições. Eu uso muito o Excel nesse aparelho aí, tá? É um bom aparelho da Samsung. Eu gosto muito da marca Samsung, mas no meu trabalho também é a marca privilegiada lá. Assim como a Lenovo, assim como a Dell, né? São aparelhos que a gente utiliza bastante no nosso trabalho diário. Vou trazer para vocês umas referências aí. Para quem acompanha o canal, deixa aquele joinha. Você que é novo, caiu de paraquedas aqui, inscreva-se, dá uma olhada na lista de vídeos aí. Com certeza tem um vídeo que vai te atender, vai te agradar. E segue o vídeo aí, sem enrolação. Esse aí é o aparelho que eu venho conversando com vocês, né? Que eu falei no início do vídeo. É o nosso Galaxy Tab A7 Lite. É uma boa opção aí de tablet. Para quem quer procurar no mercado um tablet portátil, 8.7 polegadas, nada mais é que um pouco mais do que um celular. Você pode usar, né? Quase cabe na palma da mão, mas você consegue utilizar ele facilmente com uma mão só. Tem uma boa tela, tem um bom acabamento. É prático, é fino, é leve, é rápido. Você consegue usar bem para várias utilidades esse aparelhinho. Esse Galaxy Tab A7 Lite. Você consegue carregar na mochila. O acabamento dele é um acabamento premium. As câmeras dele deixam um pouco a desejar, mas nada que para a utilização de trabalho. Para uma utilização profissional você não consegue utilizar essa câmera aí. Mas para trabalho ou para o lazer você consegue utilizar sim. Ela tem uma boa resolução. Geralmente você não consegue utilizar toda a resolução de um aparelho. É um bom aparelho, versátil. Vocês vão ver nas configurações aí. A bateria é de 5 mAh. A bateria que dura bastante. Esse tem 32 GB, 3 GB de memória. Você encontra ele aí no mercado nas versões 64 GB, com a memória expansiva também. Você consegue expandir essa memória. Fica a dica aí, Android 11.0. No site do Amazon você encontra ele aí por R$ 989,00. R$ 1.000,00 para esse aparelhinho aí. Um excelente aparelho. Vale muito a pena para quem quiser. Vou deixar no link da descrição aí. Onde você pode encontrar no site do Amazon a esse preço. Entrega garantida, bom fornecimento, um ótimo pós-venda aí. Para você não ter problema nem dor de cabeça. Recomendo sempre o site do Amazon. Para quem é Prime Freight grátis. Vou deixar no link da descrição. Curta o vídeo aí, siga o nosso canal. Deixe aquele like. Inscreva-se se você vai gostar do conteúdo sempre. E aí tem outras opções aqui. O A7 Lite com 64 GB, 1269 GB. A classificação deles também. Do A7-32, bem classificado. Do A7-64, também bem classificado. Em relação aos usuários. E aí você tem a opção do A8 com 10 polegadas. Quem quer uma tela maior, por R$ 1.422, já são R$ 400 a mais. Aí vai do seu bolso. E também aqueles mais premium, né? Para quem quer começar no desenho e tal. Aí eu já recomendo do S6 para cima. A tela 10.4. Uma tela boa para você começar no desenho. Consegue instalar os aplicativos de desenho bem. Aí quem me acompanha no canal sabe que eu trabalho com ilustração. Mexo com ilustração. Com modelagem 3D. Para modelagem não dá. Mas para ilustração, alguns aplicativos você começa a trabalhar aqui. Nesse tablet sem problema nenhum. Tá? E os mais prêmios ainda. O S8. Então vou deixar para você aí essas especificações. Esses links na descrição. Deixa a sua curtida. Deixa aquele like. A gente vai gostar bastante aí. E fortalece o nosso trabalho. Valeu. Obrigado por ter ficado até o final aí. Para que ficou tudo de bom.